A história do Brasil é recheada de incoerências sociais. De um lado, as populações nativas. De outro, os interesses estrangeiros e das classes dominantes. Um dos reflexos mais pontuais desse conflito, que se arrasta há mais de 500 anos, é a luta pela reafirmação da identidade caingangue e a busca pelo seu espaço de direito. É neste contexto que aparece uma das figuras mais importantes para a luta dos indígenas no oeste de Santa Catarina. Ana da Luz Fortes do Nascimento, conhecida como a indígena Fendó. Sobre seu nascimento, há dois registros. Um aponta para o ano de 1898 e outro para 1916. A partir da forte atuação política na tribo e na comunidade, Fendó se tornou uma liderança incomum, especialmente por ser combativa e assumir responsabilidades na defesa dos direitos dos povos indígenas. Em 1980, passou semanas em Brasília, até que as medidas de demarcação das terras indígenas no Ximbangue fossem assinadas. Os atos de Fendó também contribuíram para que uma atenção maior fosse atribuída à questão indígena na nova Constituição em 1988. Ana Fortes do Nascimento faleceu em 2014, mas os ideais dessa mulher ainda se propagam pelos movimentos sociais, como símbolo de resistência e de transformação social. A partir do Nascimento faleceu em Brasília,